Carro blindado, pneu queimado Preto empresário, fumaça pro alto Pega e tala lá, meu contrato é muito caro Ela pergunta qual a chuva dessa bunda, eu adoro Me amarro bonito, é cheiroso e rico pro texão, mas cai em trás Bitch, conta o dinheiro pro digueto Bitch, meu iPhone é branco, meu pau preto Bitch, me chama de Mac pro quarteto Bitch, cria o original, me sou eu Bitch, senta pros cria da main street Bitch, você gosta muito de swing Bitch, marquinha de fita tá no pique Bitch, vaga pra topa do nego chique Minha costa tá no Tura, passando de mil e oitocentos Eu tô da laje de marola, bota pra sub-70 Eu cansei de falar sério, mesmo assim guardi a chorar Incomodado com a minha grana, que você é só me enredo Aqui pra pato, um pra cima dos inimigos Por se negar, não me testa, você não é meu amigo O Léozinho tá cheio de ódio, do vacilão, mandadão Contratante tá ligando, é só chamar o cordão Por se, por se, por se, por se Te deixo molhado igual piscina, por se, por se Cê tá por cima, vem com a menina, por se, por se Esse alemão é o por se, niga, por se, por se Bitch, conta o dinheiro pro digueto Bitch, meu iPhone é branco, meu pau preto Bitch, me chama de Mac pro quarteto Bitch, cria o original, me sou reto Bitch, senta pros criada, minha street Bitch, você gosta muito de swing Bitch, marquinha de fita tá no pique Bitch, joga pra tropa do nego chique Bitch,iki,ṣande Kollege Tillfield 경우에는 imãardowe do que D Am D D O que é isso?